E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também na família GTI aí Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela Recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí Certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Eu espero que vocês curtam e eu espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? Então pessoal, antes de mais nada tem diversos vídeos aí no canal De mecânica, de elétrica, de quadriciclo, de minibug, de carro antigo, de máquina Entre outros vídeos aí, são quase 2 mil vídeos já no canal Oficina GTI aí E hoje eu vou mostrar para vocês como se estica a correia de um quadriciclo 125 cilindradas aí Vou convidar vocês para vir mais perto E para vocês terem uma ideia de como funciona aí essa questão, certo? Tá pessoal? Como a gente vai fazer? São 4 parafusos guias Dois superiores E na mesma linha desse superior tem dois inferiores É obrigado a gente frouxar esses dois parafusos Utilizando uma chave 14 e uma chave 13 aí A gente frouxa eles assim Todos eles, certo? Ó Aí que eu vou ter que pegar uma chave reta Essa chave tem um pescoço Pera aí Então pessoal, observe a ferramenta As ferramentas são diferentes Não é por coincidência É por os acessos Essa aqui devido ao protetor de corrente A gente não conseguia acessar Já com essa outra aqui, ó Eu consigo acessar 100% Então nós vamos frouxar os 4 parafusos Folgar todos os 4 parafusos Os dois superiores E os dois inferiores aí, ó Sempre os parafusos inferiores Ele é um parafuso mais difícil De ser frouxado Certo? Ó Da mesma carga que tiver o aperto, pessoal Vocês coloquem de volta Sempre deixe ele bem folgado Certo? Agora, observe o seguinte Cuide essa posição aqui, ó Essa peça Ela vai fazer esse movimento aí Que tá aparecendo no vídeo Tá vendo? Frouxemos os 4 parafusos Com o auxílio de uma chave biela 13 A gente vai fazer o esticamento A gente vai fazer o esticamento Se vocês não quiser fazer um alinhamento Digamos assim Vocês contem as voltas Se vocês der meia volta nesse aqui, ó Dê meia volta nesse outro Meia volta nesse Meia volta nesse outro Por quê? Assim vocês estão puxando o eixo alinhado Teoricamente, o eixo de vocês já estão alinhados Certo? Se não estiver alinhado Eu vou mostrar em outro vídeo Como fazer o alinhamento Mas dessa maneira vocês vão esticando E observe que vai esticando mais a corrente Ó Meia volta aqui Meia volta aqui Esse quadriciclo ele tava bem frouxo Bem frouxo a corrente Toda vez que você estiver andando E ele fizer um leque, leque, leque Quando vocês tirem a mão Se vocês assistiram outro vídeo nosso aí Talvez até apareça o ruído no vídeo Toda vez que eu tiro a mão do acelerador Ele faz gleque, gleque Esse gleque, gleque Que tá dizendo que a correia Está frouxa Certo? Ele não está esticado Qual a folga que eu devo deixar Em uma correia Desse modelo de balança Nesse modelo de balança aqui Pessoal deve-se deixar De 3 a 4 centímetros De folga Ou seja Ou seja, a correia quando ela está reta Ela deve ceder para cima ou para baixo De 3 a 4 centímetros Com isso ele fica com a folga correta Certo? Ele não vai ficar esticado Eu não preciso nem medir Porque graças a Deus a gente está sempre fazendo manutenção Mas se vocês quiserem medir Pode estar medindo tranquilamente Dessa maneira o quadriciclo já foi esticado Agora basta só a gente apertar os parafusos Tanto os dois superiores Quanto os dois inferiores Esse parafuso ele tem que ser apertado Para dar um travamento No eixo Pois são Quatro parafusos eixo Por que quatro parafusos eixo? Porque dois fazem o deslocamento Em um furo bilongo E dois é O parafuso que faz a articulação O furo bilongo está localizado Aonde está O esticador embaixo E os de cima são só furo normais aí Certo? Apertou Está 100% esticado A folga continua correta lá Da forma que tem que ser feito aí Certo? Dessa maneira Vocês vão esticar a correia Do quadriciclo O quadriciclo vai ficar Alinhado 100% A parte de lubrificação Não se deve passar graxa Na correia de quadriciclo Por que não se deve passar graxa? Toda vez que a gente passa graxa Ela acumula automaticamente Areia Pois é um veículo que trabalha Que anda em terrenos de areia Certo? Mesmo que não ande sobre areia Sempre vai pegar poeira Como pega poeira Juntamente com a graxa Ela se torna um abransivo Ela acaba desgastando Precocemente O seu kit relação O que seria o seu kit relação? Kit relação, pessoal? Seria o que? Seria a relação atrás Lá na frente tem o pinhão E entre eles A coplação entre eles É feito através da correia Ou da corrente Seja como for aí Então toda vez que a gente passa graxa Ela acumula areia nos dentes Que acaba no andar normal De qualquer veículo Vai desgastar precoce Então uma correia com graxa Nunca vai fazer Uma boa quilometragem Nunca vai ter uma boa vida útil Por quê? Pois Vai desgastar mais rápido Nessa circunstância O que a gente deve lubrificar? A gente deve lubrificar Lubrificar Com algum spray Penetril Alguma lubrificação líquida Por que tem que ser lubrificação líquida? O que tem que estar lubrificado É exatamente o eixo O eixo de cada elozinho Cada elo é composto de um eixo E de uma base Certo? Então quando se lambuza uma correia de graxa Ela junta areia E é desnecessário Porque o atrito dela não vai se dar Através do dente Vai se dar através do eixo Ela tem que estar lubrificada onde? O eixo Para não travar Para deslizar melhor Então passe Qualquer lubrificante líquido Pode ser até óleo de motor Em pouca quantidade Não é excesso que vai fazer Que dure bastante E sim o eixo estar lubrificado Pois cada articulação Ela tem que ser lubrificada Para ocasionar um bom desempenho no sistema Quando se passa a graxa A graxa Acaba judiando do dente Pois o dente Acaba apontando muito rápido Ocasionando um desgaste Precoce Do sistema De transmissão Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like para nós Tenham todos uma boa noite Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!